Música Ok, bota a mãozinha lá em cima E bate na palma da mão Ok, bota a mãozinha lá em cima Música Música Pertúbia! O que é isso? 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 Teima a preguiça a tomar posse Deste corpo já pesado Belo vinho meu Não estaria aqui plantado Mas já levo a minha conta Acho que já não tenho expectativas em relação ao público e não sei se eles têm em relação a nós Acho que vamos criando O pessoal que vai aparecendo vai se juntando à massa de canções e vamos brincando e procuramos realmente a fazer uma festa com o público Procuramos não tocar somente para eles mas que cantem connosco que haja alguma festa Umas vezes consegue-se outras não mas estamos cheios de vontade de que aconteça sempre e hoje é mais um exemplo disso Vamos tentar ser o mais naturais possível que é isso também que nos caracteriza e acho que nos faz ter essa tal essência que nos marca É não estar muito preocupados com estas alterações ou sítios onde vamos tocar Somos iguais sempre Obviamente tentamos dar o máximo e fazer a festa sempre que possível Nada deixa, nada fica Nem histórias, nem histórias para contar Em jeito de resumo estes três dias reuniram os ingredientes certos para um inesquecível festival de verão Verão e muita música foram os modos desta iniciativa que regressa para o ano e nós? Nós regressaremos com ela E aí